Quem merece amoreá-las se não fossem a batalhas, mas antes de se lembrar E se voltou a chocada, para ser caras e senhores Mas vejo que a parada não chega no nosso sonho Para este povo ao fiel, a tê-los amigos são tão fios E fica sempre lá o eu, no campo do Espírito Santo As caminas da terceira, numa capa de gabragueira, com anjos somerentas Quem merece amoreá-las se não fossem a batalhas, mas antes de se lembrar Amém! 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 Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amigo de todos nós Tu fostes o primeiro A Dicka com boa voz Tu és amigo da gente, como salto e companheiro, e sempre a cada momento alegre e fraco és o patroeiro. O porto judeu à beira-mar, com muita vida, naquela água escura, o porto aqui no seu papel, e que todos eles návamos ao furão. O porto judeu é só, a todas os seu brilho, o porto é inseguro, quando as tapas escurecem, o barco se vertem, basta tudo. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.